Agora vem pra cá que é mais longe Mais longe, lá na Roseta, vai Isso Pode ir, vai Tem uma surpresa para o João João! Oi, João 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 Mas o que é essa surpresa? É uma carta? João, por aqui Tem uma surpresa pra você O que é isso? O que está escrito aqui? Não sei, mesmo Esse nome aqui você sabe Eu sei, mas O que está escrito? Para Carta, vovó, você pode ler pra ele? Vamos ver Parece bem grande Olha, João Ó, João Parabéns pela coragem Do seu primeiro dentinho que caiu O que? Como assim? Como assim? O que é, João? João? Dá um sorriso Abre, abre a boquinha Gente, tá de janelinha Não acredito E ele foi corajoso? Corajoso Caiu aqui na casa Olha aqui Olha aqui um pedaço do vídeo Cadê a Júlia? Caiu no dente Como ele foi corajoso Olha, gente É o dentinho de dente do João João, tem mais aqui Mas o que ele está falando? Deixei aqui um presente Que você desejou muito no dia Olha, João Espero que você goste Até o próximo dentinho Beijo Assinado, Fadinha João Eu acho que o seu dente Como caiu aqui na roça A Fadinha Trouxe o presente pra cá Por isso, né, vovó? O dente dele estava aqui? O dente estava aqui Gente, e ele sumiu? Sumiu? Não sumiu o dente? Então foi ela que pegou Ô, João Sofia Vamos procurar Cadê esse presente? João Ela pegou o dente E trouxe o presente no lugar Sofia Será que é grande? Sofia, a gente tem que achar O presente do João Porque a Fada Deixou aqui Porque o dente estava aqui Não, João Não é esse, não Não é esse Que isso aí É do aniversário do José Gente Aonde pode estar Porque essa roça é tão grande Eu não sei onde pode estar Ué, tá fechado Tá fechado aí, Sofia? Será que tem alguma coisa aqui? Vamos lá ver Uma lagartixa O que é isso? Ô, gente A Sofia Já perdeu vários dentes Sofia, dá um sorriso aqui Nossa Ô, João Vem procurar, João Só falta O quê? O que é isso? Sério? Bicicleta Eu acho que foi por isso Que ela trouxe O João desejou muito Uma bicicleta nova Eu queria achar Com um iPhone Menino Você tem idade Para ter iPhone? Se não dava iPhone Eu ia escolher Um gatinho preto vivo Só que Você não deixou aí O dente não é seu Meu filho Você não pode escolher Bicho de estimação Assim não, ué A frada trouxe As opções Que você pediu A frada trouxe A opção possível E a bicicleta Foi uma opção possível Que bicicleta linda, irmão Viu, vovó? Como é que é? A bicicleta sem rodinha Sem rodinha? O ando sem rodinha Ajuda ele aqui, vovó Ele tá muito alto É, o vovô tem que ajudar Ah, gente O vovô vai ajudar Eu não tô acreditando Nisso, gente Olha, João Que bicicleta linda Parabéns, padrinho do bem Não podia E esse é desse tamanho Você acha? Não, mas esse tamanho Eu pra... Ô, ô Ele sabe Muito bem, João Olha ele Você quer ser em rodinha? Não acredito, vovó Ele sabe Sem rodinha? Ele tem que fazer igual a Sofia Sem rodinha Ô, vovó Mas vamos então tirar a rodinha? Vamos pedir o vovô? Vamos pedir o vovô Então tá, pessoal A bicicleta do João Que ele tava querendo Ele ganhou da fadinha E agora a gente vai arrumar ela Pra ele andar sem rodinha Acompanha aí no vídeo Agora o João vai fazer o teste com rodinha E depois nós vamos chamar o vovô Pra tirar a rodinha Pra ver se ele vai conseguir andar Vamos lá, João Treinando É mesmo? Então vamos treinar com rodinha primeiro Pra gente dar uma treinada na bicicleta Pra gente dar uma testada na bicicleta Já Pode vir Aê Olha, vovô Ó, tem que andar sem, classe Ele sabe Rápido 1, 2, 3 E freia Freado Muito bem Deixa eu ver quem tá vindo aqui Quem tá vindo Sofia Sem rodinha Olha só Pessoal Vamos ver se ela consegue Já Cuidado Aê João, hein Agora Ô, João Eu tô sabendo Que você quer Andar sem rodinha É isso mesmo? Vovô, você pode tirar a rodinha dele Fazendo favor? Você vai conseguir andar sem rodinha? Acho que sim Que ele é grande Primeiro que eu quero fazer um teste Porque se daqui anda na trama Verdade Vamos fazer um teste E um já não volta É Se anda na... Ó, Sofia agora vai sem rodinha Aê Sofia, hein Pessoal aí de casa Saindo da de bicicleta Ó, agora ele vai Ver se anda na grama Olha a Sofia lá na frente Capacete Da floresta Ah, verdade Mas na grama Não tem problema Porque é macia E como você tá de rodinha Vamos lá Aê Vamos ver se ela anda na grama Pedalando Gente Olha só Ah, ela anda muito bem na grama Muito bem Só que é mais pesado, né Pra pedalar Na grama Olha pra frente Ó, agora o vovô vai tirar a rodinha É bem simples, né vovô? Só pegar uma ferramenta E ó E tirar o parafuso Ó Já tá saindo, João Ai, ai, ai Se não andar, João A gente põe de volta É Não tem problema Mas eu acho que você vai andar Eu acho também Vou estudar ele Quero ver, hein Pronto Pode montar Gente, tá pronto Você olha pra frente Tá bom? Olha pra lá E peda Olha pra frente Olha pra frente, filho Isso Ó Vovô só vai ficar aqui só na... Vamos lá Vovô tá dando um apoio Ó Sem rodinha Não, não precisa jogar a vovô Não, a vovô não vai deixar o pego não Ó Vamos testar Segura, filho Como se você tivesse de rodinha Vamos ver Essa é boa É do tamanho dele Isso aí A vontade que a vovô tá segurando Agora que o João quis tanto A gente conseguiu Que a Júlia Produção chegasse Tudo bem aí, Júlia? Gente, ó A Júlia Produção vai ajudar E é um E é dois E é três Vamos ver se ele vai conseguir, gente Vamos ver se ele vai conseguir Vai, vai, vai Conseguiu Uau Foi muito bem, João Tá de parabéns Vamos, pessoal Vamos, pessoal Um Dois Três E bora, João Vamos ver se ele vai conseguir, pessoal A Júlia sabe dar o impulso E ele vai sozinho Ele foi sozinho Ele foi sozinho Tempo O importante, pessoal De aprender a andar de bicicleta É não desistir Porque depois que você aprende Você nunca mais esquece Vamos lá, João Coragem Coragem Opa Acontece mesmo Pra isso que existe o freio Olha pra frente Olha pra frente Olha pra frente Isso Ai, meu Deus Isso, isso Isso, isso, isso Uau Vamos lá, gente Agora ele vai ficar dois minutos Podem contar Um Dois Três Quatro Cinco Ah, ele precisou parar Ele precisou parar Mas ele vai de novo Vamos lá, produção A produção vai ajudar Júlia, produção E é um E é dois Isso, filho Foi muito bem Vamos lá Agora vem pra cá Que é mais longe Lá na rosinha Vai Isso Pode ir Vai Passou da rosinha É Uhul E é um Legenda Adriana Zanotto